Olá, eu sou Luísa Nogueira e te convido para dar um play no agro comigo, num conteúdo cheio de informações, histórias e inovação direto do campo. Veja o que preparamos para você. Após queda na perspectiva da produção da safra de grãos, especialista afirma que em 2022 a produção deve abastecer menos o mercado externo e agricultores devem investir em tecnologia para a produtividade. Eu não acredito que vai faltar milho no mercado, vai faltar milho para exportar o que era esperado. Então vamos ter menos exportações. Agricultura regenerativa. Eu vou mostrar quais são as ações que o produtor rural deve ficar atento para atender essa necessidade do mundo da produção de alimentos. Os manejos diferenciados podem ajudar o meio ambiente, mas também uma melhor comercialização e até mesmo em crédito especial. Nós temos que pensar na sustentabilidade do negócio, nós temos que pensar como que nós vamos estar produzindo alimento daqui a alguns anos. Então se nada for feito agora, nesse momento urgente, nós estaremos comprometendo o futuro das novas gerações. E tem as notícias do clima e as consequências no agro. O mundo já está de olho na nossa próxima safra de grãos. Depois da perspectiva de queda da safra brasileira, o especialista Vlamir Brandalize afirma que o nosso cultivo deve abastecer menos o mercado externo. E alerta para os agricultores ficarem de olho e investirem em novas tecnologias para alcançar melhor produtividade em campo. Segundo o especialista, a queda é esperada nas exportações e o mercado deve ficar mais enxuto e atender necessariamente a demanda nacional. Não acredito que vai faltar milho no mercado. Vai faltar milho para exportar o que era esperado. Então vamos ter menos exportações. No mercado nacional, não acredito que vai faltar milho para o consumidor. Porque nós estamos com cotações maiores do que o mercado internacional e a gente não vai ter novos negócios. Porque hoje o mercado de exportação paga nos portos R$ 85,00, R$ 86,00. E o mercado de indústria de erração está trabalhando acima de R$ 90,00 hoje para os grangeiros, para as indústrias de erração e em alguns locais até acima de R$ 100,00. O mercado do milho teve perda histórica nesse ano. O motivo? Há diversidades climáticas. E a oferta escassa do grão mudou totalmente o cenário do mercado. A safra potencial de 90 milhões de toneladas caiu para cerca de 60 milhões de toneladas apenas. Sendo que o Paraná foi o mais afetado, o Paraná teve problemas com seca, com cigarrinha, com chuva de granizo, com geadas. Todos os problemas aconteceram no Paraná. E o estado do Paraná, que deveria colher umas 17 milhões e meio de toneladas, e está indo agora para uma colheita que está andando na faixa de 6 milhões. Então perdeu um grande volume. E todos os estados perderam. Minas Gerais perdeu 50% da safrinha local, por causa da seca. Mato Grosso do Sul, Goiás. O que menos perdeu foi o Mato Grosso, mas o Brasil perdeu muito. E com isso, nós deveríamos exportar umas 35 milhões de toneladas. Hoje vamos exportar menos de 20. E a safra 2022 de verão já está sendo plantada e deve ser maior que a safra anterior. Mas como nós tivemos grandes problemas aí nessa última safrinha, e também tivemos na safra de verão que passou, nós vamos passar o ano meio apertados. Então a normalidade do mercado do milho efetivamente, nós só vamos ter aí depois do início da colheita da nova safrinha lá no meio de 2022. Provavelmente esses próximos 8, 10 meses ainda pela frente, nós vamos manter mercado firme com valores bastante atrativos aos produtores. Isso é um estímulo para o novo plantio da safra, safra de verão. Brandalize destaca que as expectativas são condições melhores, apesar de um certo aperto no mercado. Ele lembra dicas importantes para os produtores da cultura. Sim, a dica é, o produtor vem para a nova safra, que vai ser plantada nas próximas semanas, a safra de verão. A nossa recomendação é que o produtor faça uma boa safra com boa tecnologia, buscando o máximo de produtividade. Tem oportunidade chegando para o produtor rural com a 17ª Fenec, Feira de Negócios Copama. O evento é a chance de grandes negócios com condições imperdíveis. E uma plataforma online totalmente interativa foi preparada para você poder fazer bons negócios com segurança. E é claro, respeitando as restrições impostas pela pandemia. Ao acessar copamafenec.com.br, os cooperados e produtores vão conhecer as tecnologias e soluções que estão a serviço do campo. Além do formato online, o cooperado pode realizar suas negociações de maneira presencial em todas as unidades Copama ou diretamente com a nossa equipe de consultores de campo. A programação contará ainda com palestras e estandes dos melhores fornecedores da indústria no agro. Então anota aí a 17ª Fenec, Feira de Negócios Copama, acontece do dia 30 de agosto a 3 de setembro, através do site copamafenec.com.br. Acesse e conheça as melhores oportunidades do agronegócio. Veja agora o que é notícia no agro. O projeto de socorro para agricultores familiares atingidos pela pandemia da Covid-19 foi aprovado no Senado. Ele é destinado para produtores em situação de pobreza e extrema pobreza. Entre as medidas está o auxílio de R$ 2.500 por família e a prorrogação de dívidas até dezembro do ano que vem. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. As dificuldades para a produção de bovinos, com a redução nas estimativas de produtividade de culturas importantes este ano, levaram à nova estimativa do PIB agropecuário, que deve ficar em 1,7%. A primeira estimativa do IPEA foi de 2,7% no início de junho. Mercado do boi. Nos últimos dias foi registrado um baixo volume de animais prontos para o abate. E os dados recentes do IBGE apontam queda de 7,28% no total de animais abatidos, em comparação ao ano passado. Pesquisadores do CPEA também confirmaram que o volume de gado abatido no primeiro semestre manteve os preços da rouba em alta nas principais regiões produtoras. Até o fim de agosto, as exportações de soja devem ficar em 6,5 milhões de toneladas, segundo apontou a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. O dado pode representar até 18% de queda em relação ao mês passado. O Ministério da Agricultura divulgou que Benin foi o último país da África a registrar também a gripe aviária recentemente. O país declarou o surto da doença e testes de laboratório realizados na semana passada mostraram que várias mortes recentes de pássaros em distritos próximos foram associadas a casos positivos da H5N1. As notícias do clima e as consequências no campo, quem traz para a gente é a meteorologista Amanda Souza. Olá Luiz, olá a todos que nos acompanham através do Pleno Agro. Hoje a gente abre a previsão do tempo falando das condições atuais, pensando principalmente no solo. A água disponível no solo que tem sido uma grande preocupação em grande parte do Brasil. Bom, na última semana tivemos chuva e até significativa, chuva volumosa em áreas da região sul do Brasil por conta da passagem de frente fria, também da formação de áreas de baixa pressão atmosférica. Enfim, várias instabilidades se formaram na última semana e provocaram chuva volumosa em áreas do Rio Grande do Sul, também no estado de Santa Catarina, que no momento são os dois estados que apresentam altos índices de água disponível no solo. E é um cenário muito favorável, muito bem-vindo. Essa chuva estava sendo muito aguardada pelos produtores que começaram já a semeadura do milho, da safra 2021-2022. Então, de modo geral, índices mais elevados. Teve chuva também em áreas do estado do Paraná, mas por enquanto ainda de forma irregular, mal distribuída. Ou seja, o estado do Paraná agora tem dois cenários de água disponível no solo. Áreas mais ao sul têm índices mais elevados, assim como Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No entanto, áreas do centro e do norte do estado do Paraná ainda tem baixos índices de água disponível no solo. E ainda continua sendo uma grande preocupação porque o estado também já começou o plantio do milho primeira safra, da safra de verão. Então, ainda está longe de ter índices ideais para esse plantio, para essa semeadura, mas que já começou no estado paranaense. Já nesse início de semana, temos o avanço dessas instabilidades que passaram pela região sul do Brasil. Então, a semana já começa com tempo mais instável e com condição de chuva. E uma chuva significativa, muito importante, em áreas do estado do Paraná, do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul também. Ou seja, no decorrer desse início de semana, já temos uma chuva boa prevista para essas áreas e uma chuva capaz de fazer, sim, a manutenção da água disponível no solo. Ainda não é suficiente para reverter o déficit hídrico. Mas lembrando, uma chuva muito aguardada, muito importante. E ao que tudo indica, essas instabilidades devem avançar em áreas também em direção ao estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo também. Principalmente no estado mineiro, uma chuva muito aguardada pelos produtores de café, onde o estado mineiro também já apresenta índices críticos de água disponível no solo. Então, precisa dessa chuva, pensando principalmente já na florada do café da próxima safra. Precisa dessa chuva acontecer agora. E ao que tudo indica, até meados dessa semana pode, sim, chover com acumulados expressivos. Ainda não é uma chuva totalmente generalizada, totalmente organizada. Não deve chover em todo o estado de Minas Gerais, por exemplo. Mas áreas da metade sul, áreas da faixa leste, devem ter, sim, essa chuva, essas pancadas de chuva de forma até significativa, volumes em torno de 20 a 40 milímetros até o meio desta semana. Enquanto isso, áreas do Brasil Central ainda continuam sem chuva por enquanto. E é uma preocupação, continua sendo uma preocupação. Isso pensando principalmente no término do vazio sanitário em áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também. Isso porque o vazio sanitário termina no dia 15 de setembro e depois já começa o plantio da soja. Mas, por enquanto, o cenário atual não é nada favorável para esse início de plantio da soja. Não tem água disponível no solo para começar a semeadura, o plantio dessa soja da safra 2021-2022. Então, há um alerta ainda, uma grande preocupação. Por enquanto, o cenário não deve mudar em grande parte do Brasil, que continua esse tempo muito seco. E a gente vê sempre em notícias do número de focos de queimadas espalhados por grande parte do Brasil Central. Continua sendo, sim, uma grande preocupação. Até o finalzinho desta semana, outro episódio de chuva. A formação de uma nova frente fria lá na região sul do Brasil. Então, a partir de agora, começam mais esses eventos de chuva com maior frequência, né? Diminui a demora entre uma chuva e outra. Então, um cenário um pouquinho mais favorável, ainda pensando nesse finalzinho de inverno. Mas, até o final desta semana, teremos outro episódio de chuva. Agora, eu quero falar de um fertilizante que eu conheço bem e uso nas minhas lavouras. Estou falando dos ciclos que é sinônimo de eficiência, praticidade e produtividade. Uma lavoura bem cuidada, com alta rentabilidade e aumento de ganho a cada safra, com menos mão de obra. É o sonho ou meta de todo produtor, não é mesmo? E essas são as principais características dos ciclos, que conta com uma tecnologia de liberação lenta, gradual e constante de nitrogênio. Faça chuva ou faça sol, basta apenas uma aplicação que ele faz a nutrição da lavoura durante todo o ciclo do café. A produtividade estourou. Eu nunca vi, se vocês têm uma base, vocês podem ver pelas imagens do meu café aqui. Esse produto foi muito bom. Pelo menos para mim e para os outros que eu tenho visto, falado, eu recomendo demais. Com o ciclo facilita muito, porque você vai jogar uma vez só e uma época muito mais fácil. O desenvolvimento foi maior do que o adubo condicional, porque o adubo condicional tem muita perda. Pretendo usar ele, tem nele para o resto da vida. Para o resto da vida usar ele. Ciclos, o fruto da produtividade. Depois do intervalo, tem mais Play no Agro para você. Ciclos, o fruto da produtividade. Ciclos, o fruto da produtividade. Ciclos, o fruto da produtividade.